Chega mais! Salve, salve, pessoal! Chegou a hora de conhecer as 10 melhores jogadas dos inscritos no mês de maio. Antes de começar o vídeo, já dá aquela dedada no like, porque ajuda muito, fortalece na divulgação do vídeo e mais pessoas vão participar e o nível do top 10 aumenta. Dá aquela dedada no like e vamos para a vinheta e depois partir o top 10. Vamos lá, décima posição para God of Hew, ele é de Poços de Cautas, joga no Xbox One, já o primeiro caiu na Frost, mas ele tá quietinho, tá esperando, é inteligente, tá com o Maestro, agora sim, deu uma pinadinha ali na Nômade, mas conseguiu finalizar, acaba com o segundo que tava caído, tentou abrir no Prefire, não conseguiu finalizar o Montanha, que veio, brabo, tentou insistir, agora sim, ele conseguiu finalizar, escapou da Flash, só tem nove balas, foi o suficiente para finalizar o quarto, é 2x1, agora já ouviu o inimigo, é um barba negra, ele abre, rasga o escudo, todo mundo fez um ace, God of Hew, foi muito bem, God of Hew, que diferente, Black Fezinha, ele é de São Paulo, joga no Playstation 4, já pegou o primeiro HS, brabo, abriu mais um HS, tava ali na janela do troféu, caiu mais um na trocação, tenta dar o varado, não conseguiu, ele tá pressionado, nossa, é do lado de fora, é dentro, ele sabe da posição do inimigo, agora ele vai tentando abrir, correu, tentou ali no Prefire, segurou, continua pro lado de fora, mais um entrou no finzinho, ele consegue 4K, salvando a jogada, jogou demais, 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 salvou a rodada. Oitava posição, pro BWR Snoopy, de Santa Ripa, na Paraíba, já estourou aquela C4 marota que fica embaixo, finalizou, 3x4, ele joga no PC, tá menino, tá menino, tem 3x4, tem tempo, vai avaliando a situação, 2x4 agora, ficou sozinho contra 4, é o Ace ou nada? Ele vai abrindo ali, e dá uma balinha ao HS, diminui a vantagem, 1x3, tem tempo ainda, já vi o inimigo, hum, deu uma balinha, é o inimigo que tava com 60 Hz, ele com 240, né, porque o tempo de reação do inimigo foi lento, assim como esse também, mais um HS, 1x1, ele fica travadinho ali, vou dar uma avançada, porque ele ficou um bom tempo esperando o inimigo, pronto, ele vai avançando, ouviu o inimigo pro lado de fora, vai cravar, HS, e aí, ele jogou fácil, jogou muito o Snoopy. Vamos pra sétima posição, com o Fan Lepole de Cascavel, joga no Xbox One, tá fazendo a famosa costinha, vai pegar todo mundo de costa, já levou o primeiro, o segundo tava colocando a Claymore, se ferrou, tomou bala, derrubou um e finalizou o outro, é isso? E agora sim, agora ele matou outro, e o terceiro estava caído com uma C4, finalizou, e agora é 1x1, é 1x1, a costinha deu certo, ele levou 3 inimigos, tem 23 de HP, não pode vacilar, abriu no Prefire, que Prefire foi esse do Fan Lepo, rasgou e ganhou a jogada, parabéns Fan Lepo. É o Brian, e o Brian, ele é de Assis, São Paulo, joga no Xbox One, tentou abrir no Prefire, não encontrou, não conseguiu finalizar, tá no servidor, tá acuado, né, o inimigo já sabe da posição dele, aí ela vai avançando, caiu, 1x4, e aí vai ser muito difícil, derrubou o primeiro, varou o segundo, tentou pegar o terceiro, não conseguiu, é 1x2 na prática, ficou dançando de um lado pro outro, abriu no Prefire, finalizou mais um, agora o quarto, e ele conseguiu levar todo mundo na persistência, na coragem, na frieza. Jogou demais, Brian. Quinta posição é do E-Fest 7, ele é do Rio de Janeiro, joga no Xbox One, de Bandit, já deu a tapa, deu a tapa na cara do primeiro, e ele vai só segurando ali o pixel fechadinho. Agora sim, encontrou, saiu no Prefire, levou o segundo, outro Headshot. E agora eu vou dar uma avançada, pra gente pegar o fim da ação do round, ele foi stunado, mesmo assim, tá marcando o primeiro pixel, já viu o IQ, levou mais um, 4K pra ele, 2x1. Agora vai no 1x1, ele tá marcando no pixel fechado, ajustou a mira, deu a tapa, mais um, mais um tapa na cabeça, HS, levou e jogou demais, Fast. Quarta posição, pro Lorde Zamon, ele é do Rio de Janeiro, joga no PC, conseguiu plantar a bomba no meio da Smoke, e levou o Lesion primeiro. Ele pisou num Lesion ali, e eu tava acompanhando de 100% que eu pra 54 HP. Ele ficou um tempão, teve paciência pra tirar o espinho. E aí, ele vai puxando a Bosg com a COG, bomba plantada, é só não deixar fazer o retake, errou o primeiro tiro, agora acertou o segundo. Já derrubou um, então é 2x3. Derrubou outro, 2x2. Deu a bomba, caiu mais um, puxou a SMG, meu Deus, 4K pra ele, deu a aulinha. Na terceira posição, temos o Trexinha, ele é de Natal, Rio Grande do Norte, joga no Xbox One, já levou o primeiro, também o segundo. A 12 está cantando, errou contra a Ashe, deitou esperando o avanço dela, mas tá tomando das costas, não acertou. Agora sim, a Ashe avançou, ele conseguiu levar, vai recarregando, tem 3 balas apenas. Levou também o capitão, só faz, ai, kill, e agora ele faz o Ace, levou todo mundo, Trexinha, jogou demais. Na segunda posição, temos Paulan, ele é do Rio de Janeiro, joga no PC, já gravou no primeiro pixel, no pre-fire, levou o primeiro. 2x4, agora a situação, tem tempo pra trabalhar, e ele vai só aguardando, tem tel dos inimigos, volta pra dentro do bombe, tem smoke pra todo lado, o que de certa maneira, dá tempo pra ele, se o inimigo tentar avançar pra dentro do bombe, ele vai pegar, mas ele vai segurando com calma, mais smoke, a smoke na cara dele, os inimigos não encontram, ele fica ali só aguardando a movimentação do time inimigo, o Sledge avançou, não tinha intel, já levou o primeiro, abriu no pre-fire, levou também o segundo, é 1x2. Ele tem informação de onde estão os inimigos, abriu na porta, não encontrou ninguém, agora no pre-fire, levou mais um, e vai segurando pra fazer o Ace. 5k pro Paulan, jogou demais. E vamos agora pra primeira posição, com a narração dele, Meligeni. Bapa litoral, vamos ver como é que vai ser essa jogada, hein. Vamos ver se esse eco aí vai garantir, contra 5 jogadores, ainda tem um companheiro de equipe também vivo, um avalque. Vai tentando marcar, dentro da sala de TV, um jogador que vinha pelo corredor do discos, e acaba sendo finalizado. Ele foi avistado, tem drone aí na reta. Vai dar uma olhadinha também no seu Yokai, já consegue identificar a posição de alguns jogadores, usa o seu raio subsônico, tem jogador na entrada, que pre-fire bonito, bela eliminação do Matheus, sabe também que tem jogador do outro lado, rotaciona, já acaba pegando a Nômade no corredor, forte surpresa, 3 eliminações, agora 4k, impressionante, em cima agora do strike, pra finalizar a jogada com o 5k lindo. E garante aí a vitória nessa rodada, mandou bem demais, sabe jogar de eco, hein. Ainda resta um agente aliado vivo. E aí, curtiu as 10 melhores jogadas de maio? Quer estar aqui nesse mês, em junho? É fácil participar, basta você enviar um e-mail pra leogaming.top10.gmail.com Lá você pode enviar a sua jogada. Como você vai fazer? Vai subir a sua jogada pro YouTube, e me mandar o link. Não esqueça de dizer a sua cidade, em qual plataforma você joga, e o seu nick dentro do jogo. Se você preferir mandar arquivos, pode ser também, desde que os arquivos sejam .avi ou MP4, sempre na qualidade HD 720p, ou superior. Lembrando que sempre invisto a jogada original. Sem edição, sem música, sem corte, sem avançar, nada crua, porque aí eu ajusto na edição de acordo com a minha necessidade. Valem apenas jogadas em partidas ranqueadas. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like, um forte abraço. Eu fui, hein. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho